Olá, amores! Sejam super bem-vindos novamente ao canal Polly Gonçalves. Eu tenho recebido muitos pedidos de seguidores pedindo para eu ensinar os tutoriais das músicas que eu trago aqui no canal. Então, eu ainda não tinha trago por vários motivos. Um era por causa do microfone, outro por causa que eu estava caçando um formato para vir e trazer para vocês que fosse dinâmico e que vocês conseguissem entender, mas de forma bem rápida, sabe? Vou procurar trazer mais músicas, então, se vocês já querem deixar sugestões, deixam aqui abaixo para mim, porque eu vou ler todos os comentários, tá? E vou procurar estar trazendo para vocês o que eu consegui estar trazendo, tá? Os vídeos de dança e de tutoriais serão postados todas as terças-feiras. Então, para quem chegou aqui no canal e quer acompanhar só esse tipo de conteúdo, já sabe que todas as terças-feiras são terças de músicas, tá? Mas, gente, vale muito a pena acompanhar o canal inteirinho, porque tem tanto conteúdo legal aqui para vocês, conteúdo de costura, DIYs, tem um monte de coisa. Então, amores, sem mais enrolação, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você não está inscrito e deixar muitos likes para mim, para eu trazer muitos vídeos de tutoriais de músicas para vocês, tá? Então, vamos comigo ao tutorial. O primeiro passo é o defeito de costas, mas aí eu vou mostrar para vocês como ele é feito virado para frente, tá? O que acontece é que eu vou, para deixar o tutorial mais rápido, eu vou fazer a marcação de 1 a 8, para que vocês possam acompanhar e vocês entendam melhor. Alguns passinhos ou outros, eu vou mostrar para vocês mais especificamente como fica, tá? Vocês vão dobrar um pouquinho a perna direita e vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos repetir o passo de novo, agora de costas e seguindo até o 8, tá? Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O 8, vocês repararem que o 8 que eu fiz pela segunda vez, eu peguei e fiz como se eu estivesse puxando a minha perna para trás. Olha, eu vou pegar a perna direita, perna esquerda, e jogá-la para trás, puxando a mão de baixo para cima. Aí, o que vocês vão fazer agora é colocar um pé, voltar um pé para frente do outro. Então, vamos lá. Parou aqui. 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. O próximo passo, vocês vão estar nessa posição aqui, né? Nessa posição aqui. Aí, a mãozinha de vocês, ouça a palpa, a palpa, a palma para fora, dessa maneira aqui, ó. Bora lá, fazer a contagem? Opa, vou ignorar meu pitoquilo aqui, gente. É porque ele tenta ficar perto da mamãe para tudo, sabe? Bora lá. Paramos aqui, né? Então, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo. Paramos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A palma da minha mão, nessa posição, ela fica para frente. Na hora que vocês forem fazer de novo, ela já vai virar para fora, com a perna direita para trás. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Perna cruzou, fazendo um 4, 5, 6, 7, 8. Posição inicial. E bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, vocês vão dar um pequeno passinho para frente. Vão pegar as duas mãos nessa posição aqui e vão encaixar. Ui, batido de campanha. E vão encaixar e descer a mão. Aí vai ficar assim. Vamos fazer a contagem, tá? 7, 8. Aí, dê um passinho para frente. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Vamos até o 8 agora. Vocês vão fazer como se vocês estivessem jogando o basquete e depois vão arremessar. Vai ficar assim, ó. 5, 6, 7, 8. Posição inicial. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Agora, o que vocês vão fazer? Virar para frente, 7, 8. Virar para frente, vocês vão fazer assim, ó. Trezinho para frente, para trás. Tá vendo? Só que aí, vocês vão... Fizeram esse movimento duas vezes. Aí, o que vocês vão fazer? Pegar a perna direita, chutar, dobrando ela para cima. E vocês vão virar o corpo, o tronco, na posição direita, com o pé para trás. Aí, vocês vão retornar exatamente do jeito que eu retornei, tá? Não tem sentido nenhum. Chutou, virou, para frente. E circulou, quadril com a mão junto. Aí, a esquerda sua de vocês vai para trás. E vocês vão pegar a palma da mão, virando ela para frente e fazer. Não, não. Não, não. Parando nessa posição ainda, vocês vão bater o quadril para frente. E vão passar a perna, ó. Bateu o quadril para frente, passou a perna direita para trás. Até chegar na posição esquerda. Mas, a gente vai passando a mão no corpo, como se fosse uma onda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao invés de vocês jogarem de novo, o 8 vai ser virando a esquerda. Para frente da direita. O quadril vai no, 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 no. Perna esquerda agora, gente. Vocês pararam aqui, né? Então, ela vai para vocês virarem para a esquerda. E ela volta para a posição inicial. Na hora que vocês voltarem, vocês vão bater a mão assim. Fizeram essa parte, agora vocês vão tirar o corpo. Quando vocês estiverem virados para a frente, o que vocês vão fazer é saltar. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.